Você pode tentar, não vou cair Não vou cair Não O seu veneno, não vou beber Não vou beber O seu veneno, não vou beber Não vou beber O seu veneno, 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 o seu veneno O seu veneno, o seu veneno O seu veneno O seu veneno, o seu veneno Não é como um filme Distrofia real Distrofia real O seu veneno, o seu veneno O seu veneno, o seu veneno O seu veneno, o seu veneno A partir do seu veneno Coraco 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 total Não é minha culpa, essa porra de vírus Tô desempregado, conta pra pagar Assim não dá Tudo fechado, não posso ir pra rua Tens filhos com fome, quem vai me ajudar? Brasil, não dá Puta que pariu, caralho Sabe o aluguel e o preço do arroz Bateu o desespero, não vou aguentar Assim não dá Voltei na guerra, tento escapar De sol de princípio, de sol de princípio Lucha sem final O mal não é mais que um ser vencedor Sonhos perdidos, sonhos perdidos Lucha sem final E os outros países têm que enfrentar Eu deseo o racismo, eu deseo o racismo Lucha sem final E os outros países têm que enfrentar E os outros países têm que enfrentar Muitas e guias, porque eu sou cês Têm que morrer, têm que morrer Têm que morrer, têm que morrer Têm que morrer, têm que morrer Quero matar o Bolsonaro É um balanço, eu sou assim, tem que morrer, tem que morrer Quero matar Bolsonaro Quero matar Bolsonaro Olho por olho, por alfim de trás Cada um por si Cada um por si Tudo fugido, não tão nem aí Cada um por si Cada um por si Fagada nas costas, dedo no olho Cada um por si 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 Tchau Tchau